5, 4, 3, 2, 1... Isso é possível! A missão foi dada e você aceitou o desafio para participar do 7º Campuri de Jovens da Associação Paulista Sudoeste. É claro que ao longo do ano muita coisa aconteceu para que você estivesse aqui hoje. Aliás, que tal saber como foi a chegada de vocês no 7º Campuri Missão Possível? É, ao longo do dia a cidade Portais e Barracas foi tomando forma. Por aqui, mais de mil jovens representando uns 44 clubes foram organizando o local que seria a sua casa pelos próximos dias. E olha, nada desanimou essa galera. Nem mesmo as altas temperaturas. E coloca altas nisso. Chegamos à máxima de 36 graus. Ai, a gente acabou de chegar. A gente está montando as barracas agora. Está muito difícil porque está um calor muito intenso, né? Estava compensando todo esse esforço para a gente começar a compuri logo. E vai ser muita pressão, vai ser animado. E ao longo de toda essa agitação, uma das coisas que ficou perceptível foi o comprometimento dos jovens em fazer com que tudo isso fosse possível. Ah, eu estava andando por aqui. Eu sou do Kadashi, né? Aí eu fui lá no sombra um pouquinho. Aí eu sabia fazer amarrar quadrado e me ofereci para ajudar. Porque eles estavam aqui e eu quis ajudar. Queria tornar possível, então, o quanto antes a preparação aqui da área de acampamento, né? E para as cinco horas está tudo feitinho, tudo certo. Ajudando a missão possível deles, né? Isso. E também aqueles que ajudaram desde o planejamento inicial. A gente juntou o pessoal, fizemos várias atividades durante o ano. Várias ações solidárias, atividades recreativas. Tudo para proporcionar uma união entre o grupo. E o quesito de pontuação, que ajuda o clube a unir também, se unir. E deu certo, realmente o clube veio para cá, mas a missão ainda continuou, porque ele tem que montar tudo isso, né? É, a missão continua. Parabéns pelo comprometimento de cada um. Olha só, o que eu posso adiantar para você é que ainda vem muita coisa pela frente. E já que tem muita atividade vindo por aí, a gente quer abrir vaga para que você seja repórter por um dia. É, e para você participar é bem simples. É só você comparecer amanhã até a uma e meia da tarde. Lembrando, uma e meia da tarde, atrás da secretaria, e mostrar toda a sua criatividade. A gente espera por você. E o Campo Unirinhos vai ficando por aqui. Mas amanhã, é claro, tem muito mais. E eu espero por você. Até lá. E o Campo Unirinhos vai ficando por aqui. 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 Obrigado.